Banda Top 7 Você surgiu igual a lua suja do mar Me apaixonou com esse jeito de olhar E acendeu uma chama Que vale a pena acreditar Agora já é tarde para voltar atrás A quanto eu sonhava esse sono e quero mais Mas você é o calor Do teu carinho e do teu sabor O cheiro da sua roupa O que me traz a paz Ficar junto de ti eu quero mais Metade de mim é metade de você Face a face de meus atos Juntos nessa caminhada Metade de mim é metade de você Face a face de meus atos Juntos nessa caminhada Isso é amor Logo por você eu sou Isso é amor Por você amor O cheiro da sua roupa O que me traz a paz Ficar junto de ti eu quero mais Metade de mim é metade de você Face a face de meus atos Juntos nessa caminhada Metade de mim é metade de você Face a face de meus atos Juntos nessa caminhada Juntos nessa caminhada Isso é amor Logo por você eu sou Isso é amor Por você amor